Fala galera, aqui quem fala vagabos com mais um vídeo pra vocês de Rocket League E curiosidade, hoje eu vou fazer um vídeo aqui de top 10 dos mapas mais bonitos do jogo Obviamente na minha opinião, então se você discorda, tudo bem, não tem problema, cada um tem o seu gosto E lembrando que eu contei quantos mapas que tem no jogo, tem 34 mapas Isso contando todas as versões, mapa de neve, mapa de noite, de dia, nublado com chuva e caralho 4 E também aqueles mapas lá do Rocket Labs, que contam aqueles mapinhas do Rocket Labs Sabe o que eu tô falando, aqueles mapas mais exquisitão que não tem ranqueado Eu só não contei o mapa Hoops, que é um mapa que não é de futebol, é de basquete E também o dos outros modos, como o modo Dropshot e TudoBuy Enfim, são 34 mapas, então nem eu achei que era tanto mapa assim Então vai dar pra fazer um top 10 de boa Eu achei que ia ser um top 5, porque eu pensei, ah, são poucos mapas que tem Mas realmente são bastante mapas São bastante variedades de mapas Por exemplo, o mapa DFH, os mapas Manfred, os mapas mais comuns aí Tem várias versões, versão de chuvosa, versão de dia, de noite, de pôr do sol, de manhã e tudo mais Vocês me entenderam, enfim, mano Vamos começar aqui o top 10, lembrando que essa é a minha opinião E é de mapa mais bonito, não o mapa que você mais gosta de jogar, enfim Geralmente com o mapa mais bonito você mais gosta de jogar Mas, né, simplificando as coisas, mano Vamos começar aqui o top 10 dessa lista, mano Em décimo lugar eu coloquei o mapa Badlands Night Antigamente ele era chamado de Westland Night, né Só que aí eles saiam aí da casual e das ranqueadas E agora você só pode jogar em modo exibição, sala privada, esse tipo de coisa E agora ele tá com o nome Badland, né E, mano, eu gosto dele da versão de noite Infelizmente não tem o mapa da versão de noite em ranqueada Nem casual Pelo menos eu não achei ele na exibição Só tem o Westland versão de dia E Badland tem a versão de noite E a versão de noite que eu coloquei aqui na lista, mano Porque eu acho bem bonitinha a versão de noite Tem, o céu é bem mais escuro Obviamente, o céu é mais escuro Mas, tipo, a versão de dia eu acho meio feinho, mano É muito claro, assim E a versão de noite eu gostei bastante, mano Deixa a arena muito mais climatizada Eu gosto, eu acho ela bonitinha, mano Eu não gosto tanto de jogar assim nesse mapa Principalmente porque o Badland não é aquela versão padrão de arena Aquela versão maior Então é meio chato de jogar Mas é uma arena bonitinha, eu gosto Por isso tá na listinha, beleza? Vindo aqui pra nona posição Tem agora o mapa aí, talvez, mais jogado aí do jogo Que eu botei o DFH versão de dia dele, mano A versão de dia do DFH É a mais feia, digamos assim Não é que é feia, é bonita, tá ligado? Eu curto a versão de dia Mas o resto eu acho mais bonito que essa Então a versão de dia ficou em nono aqui Não é que é feia, o mapa é bonito Pacans, por isso que tá nessa lista Mas fica em nono, mano Porque, cara, o DFH é um mapa muito bonito E essa versão de dia não deixa de ser bonito, certo? Por isso que tá nessa listinha, mano Um mapinha muito lindo aí se jogar Muita gente gosta demais desse DFH versão de dia Porém uma coisa que eu não gosto tanto Que é muito clara, assim Me deixa um pouco, meio cego, assim Mas enfim, né Seguindo aqui a lista Na oitava posição Eu coloquei o mapa Neo Tokyo, mano Apesar de eu não gostar tanto, assim De jogar no mapa Neo Tokyo Mesmo ele sendo a versão padrão lá Eu me sinto meio estranho jogando nesse mapa Eu acho o mapa muito bonito, mano Principalmente porque o carro que eu tô usando Geralmente fica mais nítido Fica mais forte a cor dele Não sei explicar muito bem Mas fica bem bonito, mano Fora que o mapa tem aquela chuvinha deliciosa É bem bonito os detalhes ao redor da arena Diferencia muito o Neo Tokyo Eu acho o mapa muito detalhado e muito bonito, mano Por isso que tá em oitavo lugar, né, mano Seguindo aqui sétima colocação Eu coloquei o Manfield na versão de noite As arenas na versão de noite São as que eu mais gosto Eu curto demais jogar em mapa de noite E o Manfield de noite é um mapa muito lindo Ele veio faz alguns meses aí no jogo Faz bastante tempo já, na real Em uma atualização, né E, cara, surpreendeu muita gente Muita gente tem esse mapa como talvez o preferido Eu gosto bastante desse mapa também Mas, enfim, ficar na sétima colocação Porque é muito lindo E é muito gostoso jogar nesse mapa também, certo? Seguindo aqui agora a sexta posição No ritmo do Manfield aqui Eu coloquei o mapa Manfield Da versão de neve Se eu não estou enganado O Manfield da versão de neve Veio nessa atualização de Natal Que teve no Rocket League aí Ano passado, certo? E é um mapa muito bonito Esses mapas de neve eu também curto bastante E, mano, e a Manfield mais neve Igual o mapa não pode ser feio, certo? Eu acho muito linda essa versão de neve do Manfield E, cara, sexta posição pra ele, né, mano É um mapa muito gostoso de jogar Eu gosto demais de jogar em mapa de neve Eu não sei Eu gosto de ver os rastrinhos do carro Eu curto bastante, mano Quando joga em high quality, né Se eu baixo a qualidade aí do meu vídeo Vai ficar um pouquinho pior Mas a versão alta ali da neve Eu curto bastante, mano Agora entrando pro top 5 Em quinto lugar Eu coloquei um mapa aqui Que muita gente não gostou Que ele era sazonal Mas é um mapa muito lindo Que é o Farm Street, mano O mapa ele veio na atualização de outono É, acho que é outono a atualização o nome, né Mas em setembro a atualização E muita gente curtiu demais esse mapa E ficou bem chichado Que ele é sazonal, né Ele já caiu fora aí das casuais dos ranqueados Você só consegue jogar ele aí Então em sala privada, exibição e tudo mais Mas é um mapa muito lindo O Farm Street eu fiquei bem em dúvida Esses 5 primeiros aqui, mano Eu fiquei bem em dúvida mesmo de decidir Eu coloquei o Farm Street em quinto Mas é um mapa que eu curto demais jogar Além de ser um mapa bem bonito Muito detalhado Você consegue ver o celeiro lá O silo e tudo mais E você tá sentindo uma fazenda mesmo Tem aquela parada que você consegue escutar O som dos animais também No fundo Que deixa bem ambiente assim A arena muito daorinha, mano Eu fiquei meio chateado Que esse mapa já caiu fora, né Sazonal e tudo mais É que nem os mapas de neve, né Eu curto muito os mapas de neve E é ruim pra mim Quando eles caem fora Tipo, eles vão cair fora daqui a pouquinho Já no sistema de casal ranqueado E depois só voltar lá em dezembro Desse ano, certo Agora seguindo aqui a quarta posição Já falando aqui no mapa de neve Eu coloquei Utopia Da versão de neve, mano É, Utopia É um mapa muito bonito Eu não coloquei ele na lista Por pequenos detalhes Eu fiquei muito em dúvida Entre Utopia padrão E o Badland Night Eu coloquei o Badland Porque é um mapinha meio esquecido Eu senti um pouquinho de pena dele Digamos assim Mas Utopia é um mapa Muito a ser considerado aí Que eu fiquei bem em dúvida Em botar em décimo, em nono aí Nessa lista A versão normal dele E em quarto lugar Tá Utopia da versão de neve Que eu curto demais Quando chegou esse Utopia da versão de neve No Natal Dono retrasado ainda Em 2016 Eu apaixonei por esse mapa, mano Ele tinha uns detalhes de luzinha Nos cantos Muito lindo, muito lindo, mano Depois dele veio vários outros mapas aí, né E ele acabou meio que Ficando um pouquinho pra trás Mas eu acho Esse Utopia da versão de neve Muito lindo mesmo Por isso tem quarto lugar, certo? Entrando aqui agora Pro top 3 Agora já não tem mais mapa Tipo Nesses três primeiros aqui São os mapas que eu Tipo Acho lindo Curto demais jogar nesses mapas Mas, né Tinha que decidir algum Então Foi difícil decidir aqui Mas em terceiro lugar Eu coloquei outro Manfield É, mano Eu coloquei o Manfield Da versão Storm Na versão onde tem a chuvinha lá Meio nublada e tudo mais Eu acho o Manfield Storm Muito parecido com o padrão Então meio que eu encaixo aqui o padrão E o Storm, ok? Mas enfim, mano Esse Manfield eu acho muito lindo O Manfield é o mapa aí Mais querido pra mim Ele e o DFH São os mapas que eu mais Curto assim Jogar, não sei Eu me sinto bem jogando nesses mapas Eu curto muito Acho que a galera também curte, né Geral aí Fora que a galera que tem o PC fraco O mapa Manfield de DFH Backwith Park Tudo mais São mapas leves e legais de se jogar, mano Ao contrário de Utopia, mano Eu lembro quando eu tinha o PC ruim O mapa Utopia, cara Eu sempre achei bonito E quando eu ia jogar, mano Era um lag Era um FPS lá em 5, mano Era horrível de jogar Por isso que era meio chato de jogar, né Mas o Manfield de DFH Sempre foram mapas lindos E fáceis de ser jogado, né Mais leves aí E por isso, mano Que eu botei o Manfield aqui em terceiro lugar Além do seu mapa, muito bonito Eu me sinto muito bem em jogar nele Assim, eu me sinto livre demais, tá ligado Bom, seguindo aqui agora Na segunda colocação Vice-colocação dessa lista, mano Tem, falando nele, né O famoso mapa DFH Da versão Storm também Ele é bem parecido Na versão padrão Storm Que nem o Manfield, na minha opinião Tipo, eles são bem parecidos Não muda tanto a versão padrão De neblina chuvosa e tudo mais Enfim, mano Eu coloquei aqui em segundo lugar A versão Storm do DFH Não tenho muito o que falar, né Esse mapa aqui é muito lindo Eu acho os detalhes muito foda Que tem alguns relâmpagos No fundo, assim, muito lindos Deixa a arena, tipo Num clima, assim, muito foda, mano Eu curto demais, demais Jogar no DFH na versão Storm Sério É um mapa delicioso De ser jogado, né, mano Agora, na primeira colocação Na minha opinião O melhor mapa aí O mapa mais bonito E também o mapa Que eu me sinto melhor jogando É o mapa Backwith Park Da versão de noite É, mano, surpreendendo Aqui a primeira colocação Da real fiquei bem em dúvida, né Entre colocar esse mapa Em primeiro, em segundo e terceiro Mas, enfim, mano Eu coloquei em primeiro Porque, cara Esse mapa, desde que Quando eu comprei Rocket League Foi meu favorito, mano Aí depois vi outros mapas, né Que eu sempre curti muito Mas o Backwith Park Na versão de noite Sempre foi meu mapa preferido Da versão de noite Sem disparado O Manfield Night Eu curto Mas o Backwith Park Eu acho bem mais bonito Na versão de noite É muito mais escuro É no meio de um parquezinho No meio das áreas Da floresta Eu curto demais O clima dessa arena E faz ela ser muito linda, mano Pra mim é muito linda É muito foda Você jogar nela também Eu não sei porquê Mas quando eu jogo Ranqueada casual Eu dificilmente caio nessa arena Então isso talvez Seja um dos motivos Pra eu gostar mais ainda dela, né Porque raramente eu jogo Quando eu jogo Eu falo Nossa senhora Que mapa delicioso, né E além disso, mano O carro fica muito lindo, mano Tem certos mapas Que os carros Se destacam nas cores Ficam mais nítidos Não sei explicar muito bem Mas esse mapa Backwith Park de noite Ocupa a primeira colocação Aqui da minha lista, certo De mapas mais bonitos Do Rocket League, mano Bom, espero que vocês tenham gostado Aqui da minha listinha Lembrando que é a minha opinião, certo Cada um tem seu gosto Sua opinião Sua lista diferenciada Comentem nos comentários A lista de vocês Os mapas que vocês mais gostam De jogar Mais bonitos Enfim, né Eu fiz meio que uma mistura De mapa bonito Com os mapas que eu mais gosto De jogar Mais confortável Digamos assim, né Lembrando, mano Que o mapa Champions Field E o Urban Center Que é subterrâneo Se eu não me engano São mapas que eu curto bastante também Eu sei que a galera Pode ficar em cima Porque eu não coloquei esses mapas Mas eu não curto tanto, tá ligado Tipo, eu gosto deles Mas não é aquela coisa assim Hum, adoro assim Por isso que não estão nessa lista, né Lembrando que eu curto bem mais Jogar no Champions Field Do que no No Tóquio No Badland Mas Já que era pra esse mapa Mais bonito Champions Field Não me chamou muita atenção E também nem o Urban Center, ok E Utopia, né Como eu falei Utopia A versão padrão dele Fiquei muito em dúvida De colocar na lista ou não Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não deixa aqui Like, me ajuda demais, tá ligado Não se esqueça de fazer sua lista também E é isso, manda aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui